Tem dia que é noite, eu falava durante a transmissão, né? A Moreninha com bola, pós de bola, não conseguia furar o bloqueio do Coxinha, arriscava de longa distância e o Coxinha criando chances claras de gol. O que que não deu certo hoje? Na realidade nós planejamos uma estratégia, né? Da gente conseguir pressionar o Coxinha pra ver se a gente conseguia sair na frente primeiro. Depois a gente fazer o que eles fizeram, né? Se sai na frente, fecha aqui atrás, joga no erro do adversário, sai no contra-ataque. Mas infelizmente não foi possível, eles fizeram o gol primeiro, ficaram fechadinhos. Aliás, eles já iniciaram o jogo bem fechadinho, nosso time insistiu, mas nós não conseguimos o objetivo que a gente queria. E foi ruim, né? Porque a gente queria também, tinha também o objetivo de ficar em terceiro lugar, até porque se acontecesse na Série A uma desistência, a gente poderia entrar. Mas infelizmente não foi possível e a gente tem que continuar o trabalho e esperar uma outra oportunidade pra gente mostrar que tem capacidade pra trabalhar como treinador. A ausência do futebol profissional e já encarar jogos decisivos, talvez pesou pro seu elenco? Porque hoje a gente observou uma coisa que a gente não vê nos teus times. Muitos erros individuais, principalmente porque a gente sentiu muito nervosismo. Faltou um pouco de cancha pra esses atletas no momento de decidir? Ó, Thiago, se você reparar, o jogador mais experiente do nosso time em campo hoje era o Matheus, com 20 anos. Certo? Porque os jogadores que a gente colocou no time pra poder mesclar, que seria o Agnaldo, o Andrinho, o Léo Pirulito, todos esses jogadores ficaram fora. Agora no final veio o Cláudio, todos esses jogadores ficaram fora. E infelizmente, quando chega na hora da decisão, os jogadores mais novos, eles sentem, né? Sentem, mas eu acredito também que não foi só por isso. Os outros times, por exemplo, se a gente analisar o Urso, que jogou a primeira partida contra nós, o Urso vinha lá em Mundo Novo de mais de 10 partidas invictas no campeonato local. Ou seja, já vinha num ritmo de competição. E é diferente. Todos esses detalhes têm que ser levados em conta. Não é querendo arrumar uma desculpa, mas no futebol funciona assim. Então a gente, o próprio Coxinho também já vem treinando há muito tempo. O ABC treinando há muito tempo. E aliás, acho que um dos únicos dos quatro times que treina em dois períodos. Então todos esses pequenos detalhes chegam na hora, eles fazem a diferença. E infelizmente essa semana, depois do jogo contra o ABC, nós não tivemos condições de treinar. Porque os dois dias que tínhamos para treinar choveu muito. E o que a gente tinha como treinamento não era possível com o campo encharcado. E nós ficamos esses dois dias também sem treinar. E o time que já não tem um bom rendimento físico, por estar trabalhando fisicamente só num período, Eu acho que também levou em conta.